Eu sou o Bem Mendes, você está no maior canal de defesa do consumidor de Minas Gerais. Eu acredito que você se lembra do dia em que os vigilantes da rodoviária queriam me bater quando eu fui para resolver o caso de duas idosas. Vamos relembrar? Aqui é local público. Não, irmão, mas você não vai filmar. É local público. Não, mas é local público. Autorização de quem? Autorização de quem? Autorização de procedimento interno que a Codesge tem. O senhor vai chamar então a Polícia Militar. Diz falar. Não, não, nós temos um equipe de... Oh, aqui é local público. Não, aqui é só autorização. Autorização de quem? Autorização de terminar rodoviário, se não tiver, não filma. Tudo bem, aqui, se nós estivermos cometendo alguma ilegalidade, nós responderemos à justiça. Entendo. Cara, o que é isso? Arreda pra lá. Arreda pra lá. Tá filmando tudo. Tá filmando. Pessoal, olha o que a gente está enfrentando a rodoviária de Belo Horizonte. A divulgação de imagens que vai negociando. Tudo bem, que leve. A divulgação de imagens que vai negociando. Tudo bem, que leve. A divulgação de imagens que vai negociando. Sem autorização... Vai me levar pro Paulo. Tá alterando o tom, amigo. Eu ia me levar pro Paulo. Eu ia me levar pro São Giro. Tá bom, pode me levar pro Paulo, então. Vamos ver. É só afirmar a polícia militar, cara? Eu ia me divertir. Sem autorização... Ele está dizendo que... Se eu fizer o registro, ele vai me levar pro Paulo. Sem autorização... Abaça a câmara, você não vai filmar. Oh. Olha lá, olha. Você não vai filmar. Olha lá. Nós vamos continuar. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós estamos aqui para denunciar uma ilegalidade e vamos fazer. Vamos... Agris-me aqui pra mim. Deixa eu te falar aqui. Agris-me. Se você sempre me filmar, eu vou quebrar o celular seu, ué. Vamos lá, ué. Você não vai me filmar aqui, não, querido. Me filmar aqui, você não vai me filmar, não. Me filmar aqui, você não vai me filmar. Retira a mão dele. Me filmar aqui, ele vai me dar a base de telefone. Abaça a mão dele. Aqui, coloca a ordem aqui, por gentileza. É o meu cinegrafista que está sendo, acredito, aqui. Pelo simples fato de termos vindo aqui... Como é teu nome, senhor? Marcelo. Ele é seu superior? Ele é seu superior? Não, não. Você está falando que a ordem não quer dele por mim. Não, a ordem não é minha. Eu falei pra você vir aqui porque existe uma assessoria de comunicação. Deixa eu conversar com ele, então. Pois não. Com licença. Como você chama? Eu sou o Recórter Bem Mendes, do Portal BTM. Nós falamos pra todo o Brasil, mais especificamente pelo... Ô, Leonardo, por favor. Leonardo, fica aqui comigo. Comigo, por favor. Opa, bom dia. Como você se chama? Leonardo. Leonardo, tudo bem? Eu sou o Marcelo. Trazinho. Marcelo, nós fomos chamados... Nós fazemos aqui no Estado de Minas Gerais um trabalho de defesa do consumidor. E nós fomos chamados aqui porque duas consumidoras se sentiram lesadas por um terminal, por uma agência de passagens. Inclusive estão ferindo lei federal, estatuto do idoso e a própria ANTT, a regulamentação da ANTT dispõe que as duas passageiras deveriam ter o direito que foi negado a ela. Nós estávamos lá fora conversando com as duas e nós já fomos abordados. E eu questionei e vou questionar sempre o porquê de estarmos sendo abordados, principalmente se não estamos sendo abordados por autoridades policiais. É que só sabe disso. E aí já começou essa truculência toda aqui, dizendo que a gente não ia filmar e fazendo todo o show. Inclusive foi registrado por outros passageiros que vão mandar pra gente, certamente, e nós vamos publicar isso. Nós só viemos aqui pra fazer valer o direito da passageira. Nós só queremos conversar com a empresa de transporte, porque ela fez uma irregularidade aqui. Está ferindo o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e Resolução da ANTT. Se caso a empresa não quiser resolver o problema, eu vou chamar o fiscal da ANTT pra fazer o registro. Se não for feito o registro, nós vamos procurar o Ministério Público Federal. É só isso. Eu não quero conversa com ninguém. Eu não vim aqui pra todo mundo doar ninguém, entende? Eu sei como que funcionam os trâmites legais e se não se resolver aqui, nós vamos resolver no Ministério Público Federal. Se tem alguém querendo show aqui, não somos nós, sabe? Foi a forma truculenta com que nós fomos abordados, né? Eu fiz o primeiro questionamento que eu fiz acerca de qual lei esse senhor aqui... Quando eu perguntei qual lei, esse senhor aqui já começou a gritar lá no saguão, sabe? Você me respeita, me respeita, me respeita, me respeita. Eu falei isso aqui, ó, me respeita, eu sou um repórter, eu trabalho, eu sou um supervisor, eu não sou bandido não, tá bom? É, ninguém tá falando que o senhor é bandido. Tira a mão. Ninguém tá falando que o senhor é bandido. Eu falei, pede uma autorização. Só isso. Deixa eu falar com o senhor. Só isso. Aqui é um espaço público, tudo bem. Existe norma e procedimento, senhor. Inclusive falaram que as normas estão acima da lei. Não, você falou isso. Você falou isso. Tá gravado, isso vai ao ar. Vai ao ar, divulga. Então, mulher, se para não gerar nenhum tipo de constrangimento às passageiras for necessário conversar com o senhor e formos lá, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, eu vim aqui para fazer uma matéria, para fazer valer o direito do consumidor e eu vou fazer a matéria. Eu não vou permitir a matéria. Bom dia. A senhora é uma empresa específica? Sim. É qual empresa que você precisa? Bom dia. Tira a mão do meu, seu, tira a mão do meu, tira a mão do meu aparelho, tira. Você vai filmar ou eu te filmo? Pode filmar. Isso, 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 eu estou te filmando e você me filmando isso. Olha lá, isso, eu vou filmar sim aqui, eu vou filmar, você me processa. Numa sociedade civilizada, se você acha que o seu direito está sendo violado, você discute na justiça, você não vai pôr a mão no equipamento de imprensa, rapaz. Você tem um total despreparo para trabalhar aqui como vigilante, toma vergonha? Eu vou filmar documentalmente o que aconteceu. Foi emitida uma passagem com origem de Belo Horizonte para Guarani. Muitos de vocês têm cobrado a solução, a resposta do caso. E hoje, então, eu vim trazer uma resposta parcial, porque nós estamos em quarentena. Logo, as idosas não puderam gravar conosco. Mas eu tenho aqui o comunicado de dois órgãos oficiais. Por quê? Devido ao tratamento truculento que recebemos na rodoviária, devido ao fiscal da ANTT não ter feito a fiscalização, eu entrei em contato com a CODENG, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, responsável pelo Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, para denunciar a conduta dos vigilantes. Entrei em contato também com o Ministério Público Federal e com a ouvidoria da ANTT, para buscar saber se a conduta dos fiscais que não quiseram descer para fazer a fiscalização conosco era adequada. E também esperamos o posicionamento da Gontijo. O posicionamento da Gontijo veio da seguinte maneira. Propuseram devolver integralmente o valor pago pelas idosas. Lembrando, elas não estão aqui gravando conosco por causa da quarentena, mas virão em tempo oportuno e farão a gravação. Eu não estou dizendo que a senhora está me chamando. Mas os dados dela, os dados das idosas não conseguem ir lá? Consegue. E o jurídico entrar? Consegue. Mas como não se resolve aqui, essa situação não se resolve conosco, ou por isso que eu estou dizendo, tem certo erro a você, porque eles vão dar continuidade ao processo que já existe. Tá, mas deixa eu falar com o senhor. A compra foi realizada aqui. E o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diz que ela pode vir aqui para resolver o problema. O senhor não pode ser encaminhada. Agora é que... Tudo bem, sujure... Como eu estou te falando, desde que existe dever e obrigações. A passagem foi comprada por 60 dias antes. Ele teria que ter sido conferido... O senhor está querendo, então, dizer que a responsabilidade é da passageira. Tá, tudo bem. O senhor não pode resolver... Se o senhor não puder resolver, eu vou chamar o fiscal da NTT. Nós vamos fazer esse registro e pode ficar muito pior. Eu acho que é muito simples, é muito simples a Gontígio resolver isso aqui. Não querem resolver aqui? A gente vai chamar o fiscal da NDT, tá? Quanto aos comunicados, recebemos o comunicado da Codenji e eu vou destacar aqui dois pontos desse comunicado. Aliás, três parágrafos. A conduta de parte dos vigilantes envolvidos no caso foi inadequada e injustificada, não condizendo com a postura cabível. Tentativas de impedir a atividade jornalística, cercear a liberdade de imprensa ou agir, reagir com truculência são inaceitáveis no contexto democrático, que pressupõe a pluralidade de pensamento, a manifestação de ideias e a valorização do diálogo, em conformidade com a Constituição Federal. A nota prossegue. Considerando o papel fundamental da imprensa para o Estado Democrático de Direito e a sociedade, a Codenji ressalta que está providenciando sessões de treinamento e orientação sobre o assunto, voltadas prioritariamente aos vigilantes que atuam no terminal rodoviário. Desculpem. E o terceiro parágrafo. Atualmente, os serviços de vigilância são prestados pela empresa Bromo, contratada pela Codenji pelo pregão eletrônico número 19 de 2017. O monitoramento feito por meio da equipe de vigilância e de câmeras constitui medidas de prevenção e controle em prol da segurança do espaço, onde transitam cerca de 40 mil pessoas todos os dias. Esta é a nota da Codenji. Temos também a resposta à nossa manifestação, à ouvidoria da ANTT, sobre o comportamento dos fiscais. O passageiro, no momento que ele recebe a passagem, vai ficar a data. A empresa mostra para ela qual é a data da viagem. Certo? Então, a partir do momento que ela aceita a passagem com a data de 2 de 12, e não questiona o bilheteiro, infelizmente, não há algo que pode ser feito. O fiscal não está lá no momento que ela pediu a passagem. Não sei, Frederico, porém, porém, é claro aí que houve um erro material da empresa. E nós não podemos exigir que um erro... Por isso que existe o Estatuto do Idoso. Significa que o idoso é mais vulnerável. Nós não podemos exigir que uma senhora de 65 anos e outra de 73 vai ter esse tipo de maldade de acreditar que pode ter um erro de um guichê. Então, pronto. Está claro que houve um erro material. Eles confundiram a data. Ao invés de colocar 2 do 1, colocaram 2 do 2. Eu, no seu juízo, o senhor também não pode afirmar que teve um erro material, correto? Claro que eu posso afirmar, porque a data do retorno está antes da data da partida, sendo comprada no mesmo dia. Mas tudo bem. Eu só queria, então, que o senhor registrasse essa denúncia que nós estamos fazendo. A orientação que a gente tem é o registro de reclamação, a ouvidoria da NTT. A gente tem o e-mail ou o telefone. Aqui tem o 1.66 da NTT. Sim. E o registro por e-mail está aqui. Ela pode procurar os direitos dela na justiça, ela achar procedente. Ok. O senhor Frederico, só tirar uma dúvida com o senhor. Mas a função do fiscal da NTT não é, se perceptível, uma irregularidade, fazer a fiscalização, é só isso que eu estou pedindo para o senhor fazer. O senhor registre essa reclamação. O registro da ouvidoria, como eu estou explicando para o senhor, a orientação do órgão é que seja feita na ouvidoria em Brasília. Então, entre em contato, através do e-mail ou através do telefone. Correto? Por que existe, então, o posto de fiscalização da NTT nos terminais rodoviados? Para verificar os problemas. Esse é o problema. Então, o senhor não pode descer e conversar, não tinha que fazer o protocolo? Deixa eu explicar para o senhor. Existe uma decisão judicial que impede a gente de fazer qualquer ato. Pode ficar à vontade para tirar foto, se não é. A contínua pode ser notificada. É um fato passado. O senhor não pode fiscalizar, então? E esse caso? Esse caso aqui, específico, é uma situação que já passou. Eu também vou destacar uns trechos da nota e vou disponibilizá-la na íntegra nos comentários desta publicação. Esclarecemos, primeiramente, que ao assistir apenas o vídeo disponibilizado, não vimos indícios de irregularidade na conduta do servidor. As informações prestadas foram coerentes com as normas vigentes e a atuação de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. Informamos que há uma decisão judicial transitada em julgado em 2018 que proíbe os agentes próprios e conveniados da ANTT de fiscalizar, autuar e impor medidas administrativas em desfavor da empresa Gontijo Transportes e em benefício de seus passageiros sob a égide da Resolução ANTT nº 233, de 2003. Esta é a nota da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ou seja, a conduta do fiscal de não querer descer conosco para fiscalizar, de acordo com a ANTT, é a conduta adequada. E dizer que não pode fiscalizar a Gontijo, também, de acordo com a nota da ANTT, é a postura adequada. Pergunto eu, para que servem, então, os fiscais da Agência Nacional de ANTT? Pergunto mais, para que serve, então, a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres? Pessoal, agradeço por acompanhar até aqui. Mais novidades desse caso virão quando as idosas puderem vir conosco para gravar dizendo que foram ressarcidas o seu prejuízo. Este é o maior canal de defesa do consumidor de Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes e estaremos sempre dispostos a defender os interesses dos consumidores do nosso Estado.